Esse projeto aqui, ele tem uma coisa muito legal, que é, eu gostei muito desse G geométrico e que forma uma seta. E aí ele colocou uma aplicação aqui, eu acho que isso aqui pode ser expandido para muitos outros usos, enfim. Eu acho que cria possibilidades bem interessantes. Já aqui, eu já acho que perdeu aquilo, sabe? Eu acho que não... Se você tem só o G, você tem um determinado ponto de redução que ele vai permitir que seja muito mais reduzido. Agora aqui, como colocou esses risquinhos aqui, ele já cria um ruído que provavelmente num favicon ali de aba de navegador, né? Já pode criar alguma... Enfim, um borrão. Pode ser que não fique legal isso numa redução muito extrema. Embora tenha outra versão. Oi? Não vai reproduzir bem. Eu sempre falo assim, galera, favicon e bordado, sabe? E aplicações microscópicas, assim, sabe? São as aplicações que você tem que... Tem em mente quando você vai jogar um logotipo, sabe? Ele tem que funcionar... Logotipo, ele tem que funcionar até debaixo d'água, assim, basicamente. Em qualquer situação. Então, não dá para ter um detalhe que não vai funcionar em algum... Em algum lugar, sabe? Sim. Aqui tem algumas aplicações... Mas sem essa... Esses tracinhos é um excelente símbolo, né? É um excelente, cara. E uma coisa que eu estava vendo aqui, né? Eu vou até voltar aqui para comentar sobre isso. Deixa eu ver se tem ele isolado. Aqui tá pequenininho. Acho que tá legal. Ele tem uma tridimensionalidade, né? Parece que é um quadrado com uma extrusão, assim, e um cubo, né? Ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, tem... É o movimento da seta, fazendo isso. Então, cara, tá muito show isso aqui. E aí não deixa de ser o movimento do reciclado também, né? Dessa coisa do... Do circular, né? Aham. As cores estão muito legais também. Estão, sim, sim. Eu achei que ele manteve uma boa consistência entre o símbolo e todos os outros elementos que o símbolo tem. Essa coisa das bordinhas, das quinas, né? Arredondadinhas. E isso foi replicado nos ícones, nas caixinhas aqui, né? É, o que ele poderia ter feito também, ao invés de colocar redondo, é colocar chanfrado, né? No mesmo lado do Illustrator tem, em que ao invés de você botar round, você coloca o cortado, e ele vai ficar bem... Ou, de repente, até os dois. Um chanfro que tem uma leve... uma leve arredondadinha. Porque, realmente, aqui, se a gente for parar pra pensar, o G aqui, ele tem um chanfro, né? Quando a gente para pra... Eu acho que é algo pregnante, assim, também, desse símbolo de... Exato, cara. Tudo bem que não é a intenção de ser um chanfro, mas tem. Não deixa de ser, né? É, não deixa de ser. E 45 graus é uma beleza, porque é um ângulo que pega em tudo, assim, sabe? Ele vai se encaixando totalmente. Sim, se encaixa. E, além de ter uma pequena automatização do Illustrator, é algo que foge um pouco. Não que... Eu não acho que canto arredondado é uma coisa que... Que é cansativa. A gente vê muito, mas eu acho que isso não vai cansar nunca. É uma coisa que eu acho legal, assim, uso pra caramba. Mas, se você tem um chanfro, traz realmente uma estética diferente. E, talvez, um pouco mais de personalidade. Tem um projeto, cara, se eu não me engano, da Barry Bowen, de iconografia, que tem um pouco dessa história, que são ícones com esse chanfro, assim, nesse ângulo de 45. Eu acho que é deles. São muito bons nisso, assim. Ou se não é deles, é da Greco, talvez. Posso estar viajando, mas... Eu vi um que tem... Eu não sei se é isso que você está falando. Ele tem uns ink traps. Eles são bem geométricos e tem uns ink traps. Eu gostei bastante. Porque a fonte... É um logo bem doidão também, velho. É uma tipografia que tem um ink trap. E eles levaram essa linguagem pro... Exatamente. Esse tipo de aplicação aqui, eu fico pensando no seguinte. Não sei se o cara vai ter a mesma sensação que eu. Eu não sei se é o tipo de aplicação que essa empresa faria, entendeu? Que tem uma... Que tem... Que é uma empresa de trader e tem um aplicativo. É uma empresa muito digital. E aqui tem aquela coisa do... Meio lambi-lambi, assim. Meio... Né? Aquela coisa de... De... Totalmente oposta ao digital, né? É uma coisa mais... Artesanal, digamos. É. Talvez. E sujo ainda, né? Então vem todo o projeto, assim, com as aplicações todas mais clean, assim. Mais tendo essa pegada, né? Olha isso aqui, por exemplo. É verdade. Eu acho que você poderia fazer uma projeção, né? Na parede, assim. Aqueles que tem prédio e tudo mais. É. De repente uma coisa assim. Mas isso é uma... Já é mais uma dica de portfólio de Behance. Enfim, do que... De algum detalhe de design em si, né? Ah, se a galera que tá fazendo o curso do Lucas Rosa, cara. Photoshop. Meu Deus. Sabe fazer tudo. Não, a galera tá... Tá criando um mockup aí doidado. É... Legal aqui. E... Assim... Tem uma pegada bem jovem. Aí é aquela coisa. Eu não sei qual que é o objetivo do projeto, quem é o público. Então eu tô analisando superficialmente, né? Assim, já me deu super vontade de pegar esse G e transformar num alfabeto, né? Que vai ser ali uma fonte display ou que vai só no logotipo. Ou que você pontui ele em alguns momentos, assim. Porque fonte é isso. É um recurso muito simples, muito prático, né? Ele já carrega a estética no próprio texto, né? Isso é muito, muito relevante, muito prático. E, assim, eu acho que até aqui, você tocou num ponto aí que eu não tinha pensado, talvez poderia ter um pouco dessa... Tudo bem que talvez não teria orçamento para se fazer uma fonte aqui nesse projeto. Mas, de repente, procurar uma fonte que tenha essa intenção um pouco mais geométrica poderia casar bem com o projeto como um todo. Não que essa esteja ruim. Eu acho que também funciona, mas... Enfim, estão aí as observações para o Max Paulo. Parabéns aí para o Max. Não, é, tem boas ideias aqui. Bem bacana. Essa primeira tela aqui, acho que é uma boa ideia, uma bela aplicação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.